O que é isso? O molhito Super pan 3 minutos Correndo de aqui Estaria Uma poquita E aí, cara... Ai, quer dizer! Ai, aí, velho! E aí, tu as coisas, né? Ó, pois agora é que... Tá aí? Já, viu! Ó, vamos lá... Vamos lá! Já vamos lá! A ver aí anda! Car.. Car... Nos do que! Nos do que! Vamos lá! Vamos lá! Vamos por aqui Vamos por aqui North Dock O que é isso? Não... ...elefonça Olha... Vamos lá, vamos lá Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí